E eu já começo com o dono de uma oficina que foi executado ontem, o Rita Vieira, hein? Pessoal, ontem à noite um empresário, dono de uma oficina mecânica, foi executado quando ele chegava na casa dele com um filho de 15 anos. O filho também foi machucado com um tiro no abdômen porque ele estava no banco de trás do carro. Na casa do Sérgio, pessoal, esse homem aqui, ó, a polícia encontrou três armas de fogo. Entre elas, um fuzil. A esposa dele disse que ele era dono de uma oficina e emprestava dinheiro a juros. A reportagem é de Júlia Marques e Tiago Simira. Sérgio Pereira foi morto com cinco tiros na noite da terça-feira no bairro Rita Vieira. A execução aconteceu quando ele chegava em casa com um filho de 15 anos, que também foi ferido com um tiro no abdômen. A polícia encontrou uma arma no carro da vítima. No asfalto, há ainda marcas de sangue, estilhaços de vidro e fitas. Os moradores da região estão bastante assustados. Testemunhas disseram que após escutarem os tiros, dois homens e uma moto passaram em alta velocidade pela rua e depois voltaram para certificar de que o Sérgio estava morto. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa de Sérgio afirmou à polícia que, além de dono de oficina, o marido emprestava dinheiro a juros. Ainda não há informações se a motivação do crime seria agiotagem. Outras três armas ainda foram apreendidas pelos policiais na casa de Sérgio. Entre elas, um fuzil e várias munições. Até o momento, nenhum dos autores foi localizado.